E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é isso daí Hoje eu tô aqui pra fazer uma zoeira mano, uma zoeirinha de leva mano É o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui na minha conta, vocês tão vendo aqui do lado Eu tô com alguns baúzinhos ali de leve né, mas não é essa a questão agora A questão é que apareceu pra mim um baú lendário na minha conta E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no baú lendário, vou comprar, vou torcer pra ver uma carta lendária muito top Como de costume, um mineiro, um mago de gelo, uma princesa, mano, um mago elétrico seria top E o que der, eu vou colocar no meu deck e jogar aqui ao vivo com vocês agora galera Então vamos lá, primeiro vamos torcer pra uma carta lendária muito top né mano Princesa, mineiro, mago de gelo, mago elétrico, mano, essas cartas tops que a gente curte demais mano Então vamos lá, vamos lá, partiu, vamos abrir aqui este baú lendário agora mano Que eu não quero nem ver mano, eu não quero nem ver mano, vamos abrir agora e vai dar zica irmão Vai dar zica, vamos todo mundo torcendo, comenta aí embaixo o que você acha que vai vir neste baú lendário Irmão, então vamos lá, essa é a hora, partiu Princesa, princesa Boa mano, princesa mano, tô quase botando ela pro nível 3 ali, nível 3, aí eu vi o 4 ali Nível 3 ali quase, mais uma princesinha já dá bom mano, mais uma princesa já dá bom demais É isso aí galera, não foi ruim pra minha estratégia também, pensando na minha estratégia No meu deck que eu uso, que eu vou ter que trocar uma carta pela princesa Vai, acho que vai ajudar, não vai ser tão ruim Porque tem mais ou menos uma ideia aí que funciona, mesmo o peso Que eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar a princesinha aqui Quase indo pro nível 3, que pecado E vou colocar aqui no lugar dessa arqueira galera, dessa arqueira Porque é o mesmo custo, porque ela pode ajudar também contra a horda de servos Tem uma ajuda legal e ainda batendo por trás, ajuda bastante com o gole na frente defendendo Então vamos lá, e de repente força o cara a usar o tronco E aí eu consigo ir com um gang de goblins por trás Então vamos lá, vamos batalhar aqui ao vivo, vamos ver o que vai dar né mano Acabou de zerar a temporada, eu já fiz uma batalhazinha de leves E agora é outra batalha aqui Pegamos o Angel 234, mano, do clã Maremotos FC Deve ser BR com certeza ali, pelo jeito E vamos lá, vamos montar nossa estratégia aqui Soltei meus servinhos pra rodar um pouco né, pra ver o que é Ele soltou um gigante, eu vou meter meu golem Como ele soltou o gigante, eu vou meter meu golem E aí agora a ideia é defender o gigante dele E contra-atacar ali Colocar a princesa aqui atrás Eu devia ter colocado do outro lado galera, mas beleza, tá valendo Bom, vamos lá, eu preciso dos meus barbas de elite, mano Não vai dar, vou ter que colocar isso aqui mesmo Ai caraca, deu ruim mano Será que ele devolva a princesa também? Boa, pelo menos a princesa não morreu Beleza, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver se a gente consegue chegar com barba de elite ali atrás Vamos lá, vamos lá barba de elite, vai, vai, vai Não vai dar, não vai dar Bom, vamos colocar aqui os barbas de elite de qualquer forma Mesmo que não seja pra atacar, pra defender né E vamos tentar ver o que dá pra fazer aí num contra-ataque de repente Beleza, vamos ver Acho que não vai dar muito bom ali Mas, a gente deu dois quatrocentos, ele deu dois quinhentos Tá valendo, tá valendo Então, vamos lá, não para, né mano Então vamos lá, ninguém tá com uma vantagem muito grande ainda Vamos ver se a princesa mata esse mago elétrico Não, não vai matar Beleza, mas meia torre mata, com certeza Ele, e agora a gente vai ter que começar tudo de novo Porque não deu ali a primeira investida Vamos de elixir ali, coletor elixir Pra tentar dar uma ajuda ali Se ele colocar o gigante lá na frente, ferrou mano Vamos lá, vamos ter que segurar ali de alguma forma Ah, ele vai vir com o gigante antes Não veio, não veio Beleza, facilitore pra mim Coloquei princesinha, ele já vai resolver Beleza, foi melhor do que eu esperava, galera Eu pensei que ele ia colocar o gigante ali na frente Ia dar trabalho Mas, vamos de golem aqui Agora ele colocou o gigante na frente Eu preciso ali do meu, é... Do meu bárbaro de elite Seria o ideal, mano, vamos ver Vai dar bom, vamos ver Beleza Vai tomar uns dois, três danos ali Mas, acho que dois Dois, dois, beleza E agora o contra-ataque vai ser forte, galera Vai ser forte Vamos ver se a gente consegue fortalecer ali com o gangue Ai Gangue de goblins, né Já morreu Mas, beleza Meus bárbaros de elite vão chegar ali junto com o golem, mano Ai, ai, dá uma pelo menos, mano Boa Servinhos por trás E agora é a hora Será que derruba, mano? Não vai derrubar, não Não vai derrubar, não Mas vai ficar muito forte, mano Vai derrubar bastante Vamos meter golem Vamos dar trabalho pra ele Ai Gigante Vamos lá Vamos segurar com o bárbaro de elite de novo Vamos na mesma estratégia, galera Mesma estratégia por enquanto E vamos colocar ali na frente O gangue de goblins Pra já matar e abrir caminho Pro golem, mano Vamos ver agora Ai Beleza Ele gastou o tronco Vamos de princesinha ali Pra matar ali Aquele Aquela horda de servos Vamos derrubar a torre Agora, galera Agora é a hora de derrubar Se não for com os servinhos Vai ser com o golem Vai ser com o golem E agora a gente precisa defender 10 segundos, galera Agora é a hora do bárbaro de elite Temos também a gangue de goblins E vamos colocar ele estilha ali no meio Coletou ele estilha lá no meio E vamos garantir a vitória, galera Conseguimos carinha pra ele aqui E conseguimos a vitória Vamos dar mais uma carinha pra ele Mano Top É o Angel aí Acabou perdendo Será que ele é BR, mano? Mas valeu Beleza Não Vamos lá, não 29 troféus E conseguimos ganhar Aí Fazendo essa zoeira De colocar a princesa boa 4059 Já ganhei duas ali Beleza, mano É isso aí Conseguimos ali uma vitória E agora é a hora de começar A temporada de novo, galera Então é isso, mano Se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Porque ajuda demais E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto, galera Um abraço Ah, e o que será que eu vou tratar de novidade Da Finlândia, mano? Aguardem Aguardem É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...